E de saúde a gente vai para a polícia e para a segurança pública, porque a Polícia Civil divulgou hoje uma nova lista para a restituição de aparelhos celulares roubados na cidade, dessa vez aqui de Terezina. Ao todo são 30 aparelhos recuperados, mas quem tem mais informações sobre isso é o Júlio Medeiros, com quem a gente vai conversar neste exato momento. Boa noite, Júlio. Que informações adicionais você tem para a nossa audiência? Olá, Beatriz. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem neste momento. Como você disse, são 30 celulares que estão prontos para restituição, ou seja, para serem entregues aos seus proprietários. Uma ação realizada pela 4ª Delegacia Seccional, que fica localizada aqui no Parque Piauí, Zona Sul de Terezina. Sobre esse assunto nós conversamos a partir de agora com o delegado Leonardo Alexandre, que tem mais informações aí para o nosso telespectador. Boa noite, delegado. Eu queria que o senhor trouxesse essas informações para a gente, mais uma ação importante aí executada pela delegacia na recuperação desses aparelhos. O que os convocados agora devem fazer? Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos. Seguindo a orientação da Secretaria de Segurança Pública e da Delegacia Geral, amanhã a 4ª Delegacia Seccional da capital, o antigo 4º DP, irá fazer a devolução, restituição de 30 aparelhos celulares, objetos de crime de roubo e de furto que foram localizados por nossas unidades de investigação. E conforme a edital publicado na internet, as vítimas deverão comparecer amanhã munidos de documentos pessoais, nota fiscal ou a caixa do aparelho celular. Desse modo, vai haver uma equipe reforçada aqui na unidade para atender as vítimas que se deslocarão para terem seus aparelhos celulares devidamente restituídos. Delegado, todos esses aparelhos, eles são oriundos de furto e roubo. No caso aí, a pessoa sendo intimada porque comprou um aparelho nessa situação. Como faz para devolver o aparelho? O delegado também deve trazer essas informações aqui para a gente. Como é que faz para as pessoas devolverem esses aparelhos que são oriundos de furto e roubo? Na medida em que a investigação identifica que algum popular está na posse de aparelho celular com restrição de crimes de roubo e furto, é feito contato mediante intimação para que a pessoa apresente o aparelho celular na unidade designada. Desse modo, é feita a investigação para se ter certeza de qual foi a forma como essa pessoa adquiriu o aparelho. Quem adquire aparelhos celulares com essas restrições de crime de roubo e furto pode responder pelos crimes de receptação, receptação culposa, dependendo do caso concreto. Ao final da investigação, é feito um relatório conclusivo encaminhando ao Poder Judiciário com a designação do crime específico que foi praticado por essas pessoas. Delegado, a pessoa que compra um celular de furto e roubo, ela ainda responde por esse processo ou muda a situação? Exatamente. A pessoa que adquire um aparelho celular, ela tem que tomar todas as precauções para se certificar que está adquirindo um aparelho de origem lista. Um aparelho celular é um aparelho que tem um valor financeiro considerável, deve ser adquirido somente mediante a nota fiscal do aparelho ou a pessoa se certificar de que aquele aparelho não tem uma restrição de crime de roubo e furto. É muito comum aqui na cidade de Teresina a compra desses aparelhos em determinados estabelecimentos comerciais que estão sendo constantemente fiscalizados pela Superintendência de Operações Integradas da Secretaria, já de conhecimento público nacional, a atuação da Polícia Civil na repressão a esse tipo de crime. Então, não se justifica mais a pessoa comprar aparelhos celulares sem tomar as devidas precauções necessárias. Delegado, como o senhor falou, deverão comparecer portando documento de identificação com foto, nota fiscal ou a caixa do aparelho. Pode ser também feito, será permitida a restituição por terceiros? Exatamente. A restituição por terceiros somente será possível mediante a apresentação de procuração com firme reconhecido em cartório com a descrição do aparelho celular conforme consta no boletim de ocorrência. A procuração, nesse caso, é uma procuração específica para a restituição do aparelho. Obrigado, delegado, pelas informações. Então, está aí, Beatriz Ribas, você de casa aí. O edital de chamamento de restituição está disponível aí no site pi.gov.br E também você pode acessar o nosso portal aqui da TV Antena 10, o a10mais.com, que lá também você tem as informações sobre a restituição de todos esses aparelhos que são oriundos de furto e roubo aqui na capital. Beatriz, eu volto contigo aí no estúdio. Maravilha, Júnior, obrigada pelas informações. Então, pi.gov.br é o site em que você pode, está aparecendo aí nessa tela, encontrar essa lista com o nome dos donos desses aparelhos e você se identificar e, assim, conseguir o seu aparelho de volta. A gente fica, é claro, na expectativa para que a polícia consiga recuperar ainda mais aparelhos telefônicos porque o número de roubos desse tipo de produto ainda é muito grande aqui na capital.